O principal diferencial esse ano é a gente trabalhar com a mesma base de 2012. A gente trabalhou, então, a base de 2012 eram 112 entidades com em torno de 130 cargos. A gente manteve a mesma base e foi acordado trabalhar uma atração por índice. Então a gente fez uma coleta por índice, acessamos todas as entidades, coletamos esses índices entidade por entidade, aplicamos na base, reprocessamos, geramos relatórios e estamos aqui hoje para fazer essa apresentação para vocês. A gente já teve uma adesão na pesquisa de 2012. Então, por conta disso, a gente entrou em contato com elas para buscar atualização. Como foi, na verdade, como foi acordado isso, como foi aplicado os índices de acordo coletivo. E todas, realmente, aí a gente teve 100% de adesão, todas informaram os índices. Diferentemente dos outros anos, a gente sempre trabalha com um book impresso no encontro de RH. Esse ano a gente trabalhou com uma entrega digital. Então, as entidades já estão acostumadas por conta de receberem esse tipo de entrega. Então, a gente trabalha materiais enviados digitalmente, via e-mail. E aí é um site seguro da REI, onde elas entram com usuário de senha e fazem download. Por ser informações de remuneração, é necessário que seja um site seguro para transferir todas as informações. Os dados da pesquisa geral, eles são... O custo é todo subsidiado pela Abrap, é um produto da Abrap essa pesquisa. A única troca que tem entre o REI Group e a entidade é com relação às informações. Então, é importante e isso é super importante que a entidade envie suas informações para poder receber as informações de mercado. Sem essa troca de informações, a entidade não recebe nenhuma informação de mercado. A customização é possível. A gente trabalhou com uma base que, teoricamente, é antiga. Sim, porque é a base de 2012. Então, uma entidade que passou por muitas modificações, ela pode entrar em contato com a gente, entrar em contato com o REI Group, para pedir uma atualização. E aí é uma negociação que a gente vai fazer diretamente com a entidade. Porque vai depender do nível de customização, se a gente tiver que fazer uma coleta nova, novos comparativos. Teve uma entidade que citou que mudou totalmente o plano de cargos e salários. Então, essa daí é importante a gente fazer uma nova atualização, buscar essa massa. E aí é uma negociação extra, Abrap, entre o REI Group e a entidade. Qualquer tamanho de entidade, qualquer nível de senioridade, ou número de cargos, porte, não importa. Qualquer entidade pode participar e ela vai receber. A pesquisa tem 130 cargos. Se a entidade tiver só 5 cargos, ela vai receber os 130. Então, é interessante também, para a entidade que vai crescer daqui a alguns anos, acompanhar esse mercado e, de alguma forma, já entender como que o mercado de previdência fechada trabalha no Brasil. Quem quiser qualquer informação adicional, pode entrar em contato diretamente comigo, Daniel Garrudo. Meu e-mail é daniel.garrudo.com E o telefone é 011-3525-6113.